Essas imagens mostram os ladrões em ação durante o final de semana. Eles ficaram cerca de 20 minutos na loja. A dona da empresa diz que não dormiu o final de semana inteiro por causa do arrombamento no estabelecimento dela. Tá super complicado, porque eu já perdi... Teve uma funcionária minha que recebeu uma voz de assalto com uma faca, puseram uma faca no pescoço, já perdi alguns funcionários que eles limparam, tiraram o celular, dinheiro. Isso aqui tá ficando, assim, extremamente perigoso. Só nesse final de semana os criminosos entraram aqui nessa empresa duas vezes. Eles, olha, tentaram, inclusive por aqui, entrar no escritório. A gente percebe que eles quebraram o vidro, só que tinha uma corrente com o cadeado. Foi aí que eles decidiram tentar entrar por aqui, quebrando esse buraco. Também não conseguiram. E aí eles foram até a porta. De lá, eles tiveram acesso até o escritório. Aqui eles roubaram praticamente tudo que encontraram de valor. E também quase 200 peças de roupas que estavam no estoque aqui ao lado. Nenhum dos bandidos até agora foi preso. E os comerciantes aqui da região já não sabem mais como vão continuar trabalhando. A empresa de confecção tem todos os equipamentos de segurança para tentar evitar a ação dos ladrões. Câmeras, cerca elétrica, concertina, grades e muros altos. Mas nada disso foi capaz de parar os marginais. Na Avenida Independência, quase todos os comerciantes já passaram pela mesma situação. Esse aqui tem 45 anos que trabalha na região. Já foi alvo dos ladrões várias vezes. Uma vez entraram e levaram muito maquinário meu. E na segunda vez só tentaram, mas não levaram nada, porque eu já tinha colocado o alarme monitorado. Aí disparou e eles correram. Todos os comerciantes alegam que quem comete os crimes de furtos na Avenida Independência são, em grande parte, usuários de drogas que passam à noite na região. Coisas que são informadas definitivamente por muitas pessoas que não têm a responsabilidade de trabalhar e querer conseguir o seu próprio negócio. Fica aí mostrando para todo mundo, para os próprios ladrões, virem roubar na nossa região aqui, nos assaltar aqui. Na Avenida Independência, não é difícil ver lojas fechadas ou com a placa de aluguel. O local, que já foi referência na área de comércio, parece estar abandonado e sendo tomado pelos ladrões. Inclusive, eu só estou querendo vender minhas propriedades aqui. Vou embora daqui, porque está difícil.